Olá, o ministro Antônio Saldanha Palheiro reconheceu a competência da Justiça Estadual de Minas Gerais para analisar eventuais responsabilidades pelo acidente aéreo que em novembro de 2021 causou a morte da cantora Marília Mendonça e dos demais passageiros e tripulantes. O avião caiu ao se chocar com o fio de distribuição da Companhia Energética de Minas Gerais. O relator considerou que, com base nas informações reunidas pelas investigações, não existem elementos capazes de justificar a competência da Justiça Federal e ressalvou que, caso surjam novos elementos no curso das apurações, é possível a modificação da competência. Já o ministro Rogério Schett Cruz suspendeu a prisão do médico Álvaro Iãez, condenado pelo tribunal do júri a uma pena de 21 anos e 8 meses de reclusão pelo crime de homicídio. O médico e outros réus foram denunciados pela participação na máfia dos transplantes, que atuava em postos de caudas Minas Gerais, removendo órgãos e tecidos de pacientes graves para venda no mercado ilegal. O relator ressaltou a extrema gravidade do caso, mas ponderou que o médico respondeu a toda ação penal em liberdade e não há justificativa para que não possa continuar assim enquanto recorre, porque a sentença condenatória do tribunal do júri não tem efeito automático, conforme entendimento do STJ e do STF. E a quarta turma não conheceu de recurso contra a condenação de R$ 100 mil por ofensa à família de Chico Buarque, em fotografia publicada no Instagram de uma das filhas do cantor. O autor dos comentários alegou que havia se retratado publicamente antes do ajuizamento da ação indenizatória. O recurso não foi admitido pelo tribunal de origem para subir ao STJ. O homem, então, interpôs a agrava em recurso especial, porém o relator do caso, o ministro Luiz Felipe Salomão, pontuou que o recorrente não atacou especificamente os argumentos do Tribunal de Justiça do Rio de de Janeiro para não admitir a remessa do recurso especial ao STJ, o que o tornou inviável. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!